E amanhã eu vou tirar ele pra colocar meu arranjo dentro. Quando eu colocar o meu arranjo, se tiver preparadinho, eu vou tirar a foto e deixar aí pra vocês verem, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Eu espero muito que vocês gostem. Se gostar, deixa um like, compartilha, tá? E ó, eu amei, tá? Vai ficar melhor ainda quando tiver com arranjo dentro. Eu não ficou certo, não ficou no nível, tá? Ó, tá bonito? Tá, mas não tá perfeito, tá? Porque dos palitos torpes. Então, vocês comprem de outro palito. Esse palito aqui, ó, não vale nada, tá bom? Fica a dica aí. Então, quando tiver pronto aqui com arranjo dentro, eu trago pra vocês verem. Então, pessoal, coloquei aqui essa rosa no vaso, ó. Ó como ficou a aula da gente. Ficou desse jeito, pessoal. Espero que vocês gostem, tá? Ó, pode ser também um arranjo vermelho aqui também, fica perfeito. E aqui agora o próximo passo, pessoal, é só pintar, certo? Eu coloquei, fiz aquele processo que eu falei a vocês que eu ia fazer, que era colocar, é... Molhar ele, colocar um peso pra poder ele ficar no nível, porque tava torto. Como você pode ver, ele ficou todo certinho, tá vendo? Ó, não tá mais torto, certo? Ficou perfeito. Nem secou direito ainda, ainda tá meio molhadinho, tá? Mas aí depois é só invernizar. O meu não vou pintar, vou só mesmo invernizar. Pra quando eu lavar, não correr o risco de soltar, tá? Então, essa aqui foi nossa aula. Espero que vocês gostem do vaso, certo? E deixa aí nos comentários se vocês for fazer um igual, tá? Fica com Deus. Até o próximo vídeo.